Eu não sei quem é que está de sacanagem nessa história Se é a Débora Nascimento, José Loreto, Seu Léo Dias, o que é a Marina Rui Barbosa Gente, alguém está pagando alguém nessa história pra ficar de boca fechada Gente, isso é sacanagem! Quer soltar? Solta de uma vez! Uma polêmica que já estava apagadinha Pra que reacender a chama trazendo novos elementos? Para com isso, gente! Agora quem está pagando o que nessa história? Olha isso! Só relembrando o caso, né? A Débora Nascimento separou do José Loreto e deu aquela polêmica toda Porque vieram dizer que foi a Marina Rui Barbosa a culpada O pivô da separação do casal O casal tem uma filhinha que todo mundo já sabe e tal Agora, gente, a gente estava tudo poeira baixada Tudo tranquilo, tudo calminho Aí lá vem a Débora Nascimento, inconformada Jogar aí, provocar, na verdade, o Léo Dias, né? Através de uma postagem O Léo Dias, nada bobo e com a língua muito solta Já falou aí, querida, comigo não, hein? Comigo não! Já que é pra falar a verdade, então vamos reacender a chama dessa história E vou contar pra vocês, isso é palavras do Léo Dias Quem foi que disse pra gente colocar a Marina Rui Barbosa Como o pivô da separação Segundo o Léo Dias, num bate-papo de WhatsApp Porque, pelo que parece, eles têm um grupo aí Que a... A Débora Nascimento faz parte E foi a Débora, nesse grupo de WhatsApp Que jogou o nome de Marina Rui Barbosa pra jogo E falou Pode divulgar que foi ela Isso são coisas do Léo Dias Agora, como o Léo Dias tem acesso a essas coisas? A gente tem que descobrir Agora, existe um papo aí também De que Marina Rui Barbosa andou querendo pagar a Léo Dias Pra não falar mal dela Pra não... Eu não sei direito se isso é verdade Né? Porque o cara é jornalista Não tem papas na língua Tá aqui Quanto mais ele falar dos outros, melhor pra ele Melhor pra gente Porque a gente também fica sabendo dos barfos todos, né? Agora, o Léo Dias pegou pesado, hein? Quando a Marina Rui Barbosa Quando a Débora Nascimento Veio agora, recentemente, em público Querendo estar indireta pro Léo Dias O Léo Dias já chamou ela na xinxa Falou assim Não vem não, hein? Comigo não Porque Léo Dias é desses, né? Vocês sabem A bicha é terrível Será que ele é bicha? É, né? Tem medo de chamar os outros de bicha E depois ser processada A pessoa é terrível Terrível Então mexe com... Gente, não mexe com o Léo Dias Que é mexendo no despeiro Débora, fica quietinha Você já tava aí toda pagando de boa Moça, de traída, né? Até disse que não queria voltar Vocês tentaram voltar pelo jeito, né, Débora? Mas não deu certo, né? É que você não queria ser a mulher traída do ano, né? A gente já viu isso em outro canal famoso também Que é a Gil e o Branc com o Bruno Galhaço Há rumores, segundo a imprensa De que o Bruno teria traído a Gil E a Gil perdoou e tal Mas você não quer ser essa Amélia que vai perdoar agora, né? Então tá bom, não tem problema não Mas, segundo o Léo Dias Quem jogou o nome de Marina E babosa nessa história Foi a Débora Nascimento E ó, essa história não acabou por aqui não, viu? Porque o Léo Dias tá furioso Diz que ainda tem muito mais coisas pra contar E nós vamos assistir Nós vamos ficar esperando, na verdade As cenas do próximo capítulo Dessa história que parece não ter fim Pra que reacender a chama De uma história que já estava apagada Já estava tudo ok Agora, gente, que confusão, né? Agora, conta mais Gente, se vocês estão segurando a história Pra que ficar soltando em doses homeopáticas Vai lá e rasga o verbo O Léo Dias já conta tudo, então Já rasga, gata Porque a gente confia em você nesse aspecto De saber que você não fica guardando coisa Por que você segurou até agora essa história? Querendo poupar quem? E por quê? Agora é você que tem que se explicar Porque tá na hora de você abrir o jogo Para de ficar Porque vai dar a impressão Que você tá num joguinho aí De não querer contar as coisas Que você tá sendo pago por alguém Não tá sendo pago por ninguém, né? Pra segurar a informação Porque a sua função é soltar a informação E a gente quer fofoca A gente quer tacar fogo nesse parquinho Então conta Conta o que a gente tá esperando E para de hipocrisia Para de palhaçada A gente quer saber A real história Foi ou não foi A Débora Nascimento Você disse que foi, né? A Débora Nascimento Que jogou o nome da Marina Rui Babosa Não quer dizer A Marina tá inocente nessa história? Ou existe alguma coisa por trás disso aí Que você não quer contar? A gente tá esperando, tá? Por enquanto é isso É isso aí Tchau Obrigado.